E agora a gente vai saber que providências devem ser tomadas pela Delegacia do Meio Ambiente com relação ao rompimento daquela barragem na GEO 070 no último sábado que destruiu uma das pistas da rodovia e interditou o tráfego no local. O repórter Marcelo Labeca é quem tem mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Labeca. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui na Delegacia Estadual do Meio Ambiente onde essas investigações já começaram, estão em andamento e a gente conversa agora com o titular, o delegado Luziano de Carvalho. Boa tarde, doutor Luziano. Assim, a princípio o senhor está iniciando essas investigações aí pra saber a causa desse rompimento e os responsáveis por ele. Boa tarde. Nós já instauramos inquérito, a Polícia Civil, Polícia Tecocientífica, a Sessima, estivemos juntos no dia de ontem, lá no local do rompimento da represa, os primeiros levantamentos já foram realizados e já ouvimos, inclusive, também três pessoas que estiveram no exato momento do rompimento ou estavam no local, outro que avisou ali as pessoas, os caminhoneiros, sobre o trânsito na GEO, bem como um dos proprietários da área. Agora, essa medida que eles tomaram de avisar, de interromper o trânsito ali na GEO 070, que é uma GEO de bastante movimento duplicado agora, foi de vital importância pra se evitar aí uma desgraça maior, vamos dizer assim, perdas de vidas. Nós tivemos um rastro de destruição, um crime ambiental de grande proporção. Agora, poderia ser pior se tivesse perdas de vidas humanas. Já se tem uma noção do tamanho desse estrago, desse dano ambiental causado ali na região? Eu diria que é muito grande. Só ontem nós percorremos uma distância de sete quilômetros, mas a informação de que veio aí a derrubar, a destruir árvores, matas ciliares, numa distância de 20 quilômetros. E dá pra mensurar isso em números, colocar em cifras, em dinheiro, um dano ambiental dessa magnitude? Nós estamos buscando, acredito que os órgãos ambientais, existe técnica pra isso, e só no final é que nós iremos saber. Claro que é um dos quesitos que nós estamos indagando a própria Polícia Tecnico-Científica. De qualquer forma, é importante nós irmos no local, e isso que é a função principal, a meta principal da Polícia Civil hoje é saber qual a causa do rompimento dessa represa. Claro que precisa de saber. Olha, estava devidamente licenciada? Licença para a construção da represa? Haja vista que precisa, devido ao tamanho, à utilização, à movimentação de terras, até mesmo à supressão de cobertura vegetal. Se não tem licença, trata também de um crime ambiental. E mesmo se tenha, e tenha ocorrido o que ocorreu, ou seja, a destruição de mata, de área de preservação permanente, também é um outro crime. E o senhor já tem essa informação pelos depoimentos aí? Essas licenças existem? Foram pedidas, pelo menos? Nós já exigimos. De qualquer forma, ficou de apresentar, não foi apresentada de instalação para construção da represa, e apenas de outorga de água. De qualquer forma, ficou de apresentar. Agora, eu vejo a importância de todo esse procedimento, e de que, qual a causa? Ora, já, mesmo de forma adiantada, mesmo sem relatórios técnicos, mesmo sem laudo pericial, a Polícia Civil pode afirmar que houve uma falha na construção. Haja vista que, no local da descarga de fundo, houve a infiltração de água. E foi ali que houve o rompimento. O senhor, hoje pela manhã, ouviu um funcionário da fazenda, acompanhado de um advogado aqui, parece que já existe um acordo. Eles contrataram a empresa, o proprietário da fazenda, vão fazer um levantamento para poder já apresentar um projeto de recuperação ambiental, procede essa informação? Procede mesmo, porque é uma obrigação. Aquele que causar dano ao meio ambiente, fica na obrigação de reparar o dano. Então, essa é uma obrigação legal. Nós estamos aguardando, claro que é uma outra fase. Esse momento agora, e o que compete à Polícia Civil, é verificar qual a causa e quais são os responsáveis. Ouvimos hoje o proprietário, e a fase seguinte é de ouvir engenheiros. Quer dizer, os técnicos, os que elaboraram o projeto, fizeram o planejamento, construíram, porque teve essa falha. E agora, como provar? E vai depender desses laudos, desses relatórios, desses depoimentos, e ao final, com certeza, irá alguém ser responsável criminalmente. Essa situação de sábado lá no córrego Lagoa Velha, que é o nome correto do córrego, e terminou aí estragando a GO 070, é um sinal de alerta para outras represas, para outras situações que acontecem, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro? Olha, nós não temos a cultura de segurança para barragens. Isso precisa ser implantado. Na região, veja bem, em 2001, tivemos o rompimento de várias represas, de repente, em consequência, levou parte do patrimônio da humanidade, que é a cidade de Goiás. Em 2011, também em Itaberaí, foi levada uma ponte justamente dessa GO. E teve como causas o rompimento de represa. Uruana, também na região, morreu, teve duas mortes em consequência de represa em 2014. E agora só não teve, porque teve vários outros fatores, senão era uma tragédia. Então, precisa de ter monitoramento, precisa do empreendedor saber que tem que ter estudos técnicos, não se pode apenas fazer um represamento, um acompanhamento, um projeto bem elaborado. Não é que tenha que ter responsabilidade, porque, além do dano ambiental, pode ter também perdas de vidas. E esse dano é um alerta, mas que já deveria ter tido há muito tempo. Claro que eu vejo que é momento de buscar ou ter um controle de todos os grandes reservatórios, as grandes barragens em Goiás, principalmente a montante acima das rodovias, que é onde a gente verifica. E há muito tempo a gente tem chamado a atenção, a questão nossa hoje ambiental é de conscientização. Isso tem que ser implantado. A gente tem que ter mais cuidado com a questão da natureza. Tudo isso que acontece é uma consequência de falhas humanas. Essa última enchente de Perinópolis foi uma tromba d'água, mas ela tem essa mesma causa também, de permeabilização e de obras feitas ao longo ali dos corredos? Olha, nunca se pode atribuir, e nós temos pouquíssimos exemplos no Brasil, de que a precipitação pluviométrica foi a causa. Ou seja, muita chuva. Não, apenas colaborou. Porque as ações primeiras, primeiro, as primeiras falhas são humanas, é de construção. Ora, ali em Perinópolis, aonde que foi as construções? Nas margens do manancial, literalmente em cima das APPs. Claro que no passado se faziam essas irregularidades, mas elas continuam, elas persistem. Ainda estão construindo em áreas de preservação permanente, em áreas que são dos rios. Quando há enchentes, eles chovem, há inundações, há alagamentos, só não há tragédias. Pessoas não são desalojadas, como está acontecendo agora. E isso é extremamente sério. Ou seja, temos que respeitar as áreas de preservação permanente. Com relação à GO 070 ali, uma parte da pista foi totalmente levada e a outra está interditada, porque já foi comprometida. É um assunto da Agetop, mas, por enquanto, ninguém passa por ali. Não, ninguém passa, na verdade. A outra também é impossível, mesmo porque a qualquer momento ela vem desabar. Já tem um grande oco ali. Então, já está todo, nem nós sugerimos até ontem, que não é também atribuição nossa, mas que nem pode passar a pé, que está correndo um risco. Toda hora cai um pedaço do barranco, ou seja, ela desmorona a qualquer momento. Está certo. A gente agradece, então, a participação do Delegado Estadual de Meio Ambiente, Luziano de Carvalho. Ficam aí as informações aqui da Delegacia Estadual de Meio Ambiente do Estado de Goiás. A gente volta aos estudos com vocês, Michele. Está certo, Labeca. Obrigada pelas informações e tomara que essa situação toda se resolva logo. Obrigada.